Música O aulão presencial para o concurso do TJ São Paulo já começou. Os professores estão a postos para um dia de muito conhecimento e animação. Venha comigo e confira todos os detalhes do evento. E aqui ao meu lado está a queridíssima professora Flávia Baiera, disciplina do Direito Constitucional. Flavinha, qual é a dica que você deixa para os candidatos da prova de amanhã? Bem pessoal, o processo legislativo é matéria fortíssima, não é? Então não esqueçam, não há hierarquia entre a lei ordinária e a lei complementar. E a lei ordinária pode revogar, segundo entendimento do Supremo, uma lei complementar, que seja formalmente complementar, mas materialmente ordinária. Joguem duro na prova, viu? Música E aqui ao meu lado está o grande professor Matheus Carvalho, da disciplina Direito de Institucional. Professor, qual é a dica final que você deixa para os concursos que eles vão fazer a prova amanhã? Primeira dica é estúdio, né? Mas agora já não dá mais. Então, eu queria dizer a vocês o seguinte. Calma e tranquilidade na hora da prova. Uma dica de matéria, rapidinha, improbidade administrativa. Lembre-se que na ação de improbidade, a decisão do juiz que recebe a petição inicial é passível de agravo. Isso muda em relação ao que você está acostumado lá no Código de Processo Civil. Vamos juntos. Música Estamos aqui com o nosso time de Direito Civil, o professor Roberto Guilherme e o professor Cristiano Chaves. Professor Roberto, vamos começar com você. Qual é a dica final para os nossos concursos que vão fazer a prova amanhã? A dica final envolve o tema da prescrição. Os futuros magistrados sabem que o juiz pode, de ofício, decretar a prescrição, reconhecê-la. Está lá no CPC, não é? E agora o professor Cristiano. Mas apesar dele poder conhecer de ofício, é sempre importante lembrar que a prescrição continua admitindo renúncia e essa renúncia só é possível se as partes forem plenamente capazes e desde que não seja antecipada. Fica ligado, hein? Música Fica ligado, hein? Música Música Música